O que aconteceu porque tu não é curioso? Não quero, não quero, não quero nem ver, não quero nem ver, não quero nem ver, não tô curioso? A única coisa é que eu não vou morrer disso, curiosidade, não vou, não vou, não vou, entendeu? Nem conta aí gente, o que aconteceu, que ele não é curioso? Não, eu não sou curioso. Tá cansado da matrícula, botou o caminhão pra deitar um pouco? Muito só o cara que me virou.